A Ilha de Okinawa, no arquipélago de Ryukyu, ao sul do Japão. Na região leste da sua parte central, é onde se localiza a vila de Nakagosuko. No alto do morro, a 160 metros de altitude, estão as ruínas do castelo de Nakagosuko. Símbolo da vila de Nakagosuko. Registrado com o patrimônio mundial da humanidade em 2000. A vila de Nakagosuko, cercada por montanhas e mar, possui muitos patrimônios culturais, tangíveis e intangíveis. A começar pelas ruínas do castelo de Nakagosuko, que ainda mantém a forma de um castelo medieval. Apresentaremos agora a vila de Nakagosuko, recheada de romances históricos. A começar pelo patrimônio mundial da humanidade, as ruínas do castelo de Nakagosuko e os patrimônios culturais de sua redondeza. Apresentaremos as artes tradicionais de cada região, que possuem um background histórico e os principais eventos da vila. Conta-se que o castelo de Nakagosuko, patrimônio mundial da humanidade, começou a ser edificado em meados do século XIV. Da muralha de pedras, que se utiliza de rochas naturais, é possível verificar que há três tipos diferentes de pedras, e das quais se difere a época, e ver o quão magnífico era sua técnica de construção. Aquele que construiu os muros do castelo, conhecido como construtor de castelos, é Gossamaro, um comandante militar do século XV. Conta-se que ele reformou o castelo, tornando-se seu senhor, preparando-se para a traição de Amawari de Katsuren, sob as ordens do então rei de Ryukyu. Para detalhes sobre a guerra de Gossamaro e Amawari, famosa na história de Ryukyu, Sinta, o romance histórico, sendo guiado pelo Guia do Patrimônio Histórico. Em 1853, a tropa do Komodoro Perry, que impulsionou a abertura do Japão ao ocidente, com o Kurofune, o navio negro, veio ao reino de Ryukyu, coletando dados do castelo de Nakagosuko. Nos registros, consta que ele ficou admirado com a técnica de construção do castelo. Numa antiga rua que dá nas ruínas do castelo de Nakagosuko, há a rocha na qual a tropa do Komodoro Perry fincou sua bandeira. Especialmente o Hantamichi, o antigo caminho para as ruínas do castelo de Nakagosuko, que é mantido em boas condições como um caminho histórico, onde se pode ter contato com diversos patrimônios culturais. Na vila, há muitos locais históricos e patrimônios culturais folclóricos. Considerando-se que a vila de Nakagosuko possui uma antiga história, cada barro possui uma arte tradicional variada. O Tafaku do bairro de Ijiu desfila de forma incomum com um fascinante traje ao estilo chinês. A música também é incomum, sendo que só a dança, na qual as pessoas com o instrumento musical dão saltos fascinando o público. É um patrimônio folclórico cultural intangível designado pela província de Okinawa, herdado apenas pelos jovens de Ijiu. A dança do leão de Tzuha é realizada três vezes ao ano, no Uganju do bairro desejando rica colheita, saúde e prosperidade da comunidade. Sua grande característica é representar o Osunomai e o Mesunomai, dança do macho e dança da fêmea, respectivamente, somente com um leão. O Cabo de Guerra de Toma tem origem em Shuri, sendo realizado anualmente, e a cada sete anos, o Grande Cabo de Guerra. No Grande Cabo de Guerra, há um bravo e fascinante parada de Michi Jume. A CIDADE NO BRASIL Os eventos realizados, bem como a dedicação de sua arte, é quase toda baseada no calendário chinês. E na Vila de Nakagosuko, afinados do calendário chinês, para consolidar o espírito dos ancestrais, é dançado Ei Sa, na noite de lua cheia, na 15ª noite do 8º mês do calendário chinês, podendo-se ver, em cada bairro, festivais do Jiu Goiá e da Colheita. Cada região possui uma arte típica herdada de geração para geração desde tempos antigos. Os eventos, dadas a colher, us negros e foco. Onde está no time de animar. Onde está no time de animar. Onde está no time de animar. Onde está no time de animar está no time de animar. Serão apresentados os principais eventos de Nakagosuko. Tais eventos possibilitam apreciar de uma só vez as artes tradicionais de cada bairro. O Nakagosuko Gossamaru Matsuri. O Festival Nakagosuko Gossamaru é realizado em agosto, durante o verão, no Patrimônio Mundial da Humanidade, nas ruínas do castelo de Nakagosuko. O Nakagosuko Bunkamatsuri, o festival cultural de Nakagosuko, durante dois dias. Obras artísticas são expostas e apresentações de arte tradicional, como música, dança e kumiyudui, são realizados pelos grupos que constituem a associação cultural. É um evento realizado para herdar, criar e desenvolver as artes culturais com todos, independente de idade e sexo. Em dezembro, no dia do solstício de inverno, há o Wakateda Omirutsu Doi, reunião para ver o Wakateda, o nascer do sol. Em Okinawa, acredita-se que o sol renasce no solstício de inverno. São realizadas apresentações de música clássica e riyuki ubuyo, antes do nascer do sol, recebendo-o solenemente. Vila de Nakagosuko Que possui muitos patrimônios culturais, a começar pelo patrimônio mundial da humanidade, as ruínas do castelo de Nakagosuko e artes tradicionais. Que tal ver, tocar e sentir sua romântica história e o fôlego dessas pessoas fortes que sustentam esta vila? Que possui muitos patrimônios culturais, a começar pela humanidade, A CIDADE NO BRASIL